Lá na Grabo Modas, você encontra roupa masculina, feminina, com o menor preço da cidade Grabo Modas, a nossa amiga aí, Elinha, aí na rua, doutor Aloysio Prada Ao lado aí, da LK Materiais para Construção Somotopeça, cadê aqui? Manda um abraço pra toda essa turma legal da Somotopeça, também ouvindo nosso programa O Rafael disse, rapaz, eu acompanho direto o programa, manda um alô pra mim lá O Rafael também, o Azeite também acompanha aqui o nosso programa Um abraço pra todos vocês aí, ligar aqui no Azeite 7.9 Nova Mora Confecções, variedades, perfumes, perfumes da Avon e Natura Roupas masculina, feminina e infantil Nova Mora Confecções, fica aí na rua Tom Macedo Costa, Nova Mora Com tudo, tudo a ver, né? Você, com tudo a ver, Nova Mora Confecções Vamos aqui, com mais informações, cadê aqui? Manda um abraço pra essa da Dolce La Mob, né? Nosso amigo Reginaldo, foi Reginaldo, acho que é Reg, né? Ligou pra você, mano, conosco aqui no nosso programa Balanço do Esporte Um abraço pra você, Reg, a toda essa turma aí da Dolce La Mob, tudo para a sua casa É na Dolce La Mob, móveis e elétricos domésticos com os menores preços da cidade Dolce La Mob, fica aí na rua Tom Macedo Costa Um abraço pra todos aí da Dolce La Mob São pontamento de 13 horas e 29 minutos 13 e 29 Vamos daqui continuidade, vamos falar um pouquinho aqui de Bahia e de Vitória, né? Que a gente já temos aí na próxima quinta-feira O Bahia encontra a equipe do Flamengo E no sábado, Vitória pegando a equipe do... Cadê aqui? Deixa eu ver quem foi, né? Que eu já esqueci quem foi o jogo Vitória contra o ABC, né? Vitória vai voltar a fazer o alfabeto, né? Vamos assim, alfabetizar a equipe do Vitória Vai pegar aí o ABC e vai voltar a estudar novamente, né? Estudar um novo rumo, né? Pra que ele não possa realmente recreditir no campeonato, né? Agora faltando 11 rodadas O Vitória tem que pensar pra frente E buscar realmente somar pontos E manter aí sim na liderança, né? Então o Vitória não pode deixar aí a peteca cair a partir de agora Que a coisa fica difícil, né? Então vamos ficar, ter ciência aí a equipe do Vitória Pra que possa, né? Reanimar novamente e buscar, né? Manter essa vantagem com relação à equipe do Cristi 1 E buscar ampliar, além disso, né? Além de manter essa vantagem Ampliar ela para que possa, nos últimos jogos aí Chegar a final com certa tranquilidade E a Vitória realmente Os seus torcedores têm maior tranquilidade aí Na busca e na conquista desse título Ingressos à venda para Vitória e ABC, né? Começa a ser vendida aí nesta terça-feira aí Dois de outubro os ingressos para o importante jogo aí do Vitória Contra o ABC no sábado aí às 16 horas no estádio Barradão Na reta final do Brasileirão da Série B Nas bilheterias do Barradão A venda será aí encerrada aos 15 minutos do segundo, né? Do segundo tempo do jogo Os demais postos do Shopping funcionarão aí Somente até às 17 horas de sexta-feira, dia 5 Nas bilheterias aí o torcedor poderá comprar ingresso A partir das 9 às 17 horas Nos demais postos O funcionamento é de acordo aí com o horário de funcionamento do Shopping Pontos de vendas que funcionarão até sexta-feira aí Loja Leão Shopping, né? Cadê aqui? Deixa eu ver aqui Vamos aqui com mais informações São pontuais de 13 horas e 32 minutos Mandar um abraço aí para o nosso amigo Roberto do Banco do Brasil Ele que é torcedor do Vitória Vamos aqui para um pequeno intervalo para o apoio cultural Rapidinho estamos aqui, é de volta Alô Oi E aí, senhor Tudo bom? Eu estou tocando aqui Eu tenho que segurar aqui O seu comercial estava no ar E aí, conseguiu Eu estou fora de sintonia aqui Estava ligado aqui no conversário Deixa eu me focalizar aqui Eu fui lá de manhã lá em cima do menino Da Dona Madeira Ele ficou de vir para poder tirar a medida do Da almofada lá E ver o tamanho e a quantidade que ia ser Aí ele ficou de volta Só que ele não Ele não voltou Ele não passou lá na loja Se eu vou tirar lá e passo lá Oi? Eu não entendi o que falou Não, a Oi não voltou Não veio de novo Não apareceu ainda